Big Space E aí minha gente, tudo certo com vocês? Vocês estão preparados para conhecer tudo sobre os núcleos do Mirabilândia? Então simbora! E são cinco núcleos maravilhosos que a gente vai conhecer hoje. Eles ficam durante todo o evento, é gratuito, pode entrar na fila, pode chegar que a festa vai começar. Vem, simbora! Eu aqui com voz de Aracê, esse Mirabilândia tá uma maravilha, minha gente. Venham assistir, vocês vão adorar, tá show de bola. Arroba, netinho Foster, chegue lá meu amor mesmo! Então, estamos aqui com Cleo Henrique, do Parque Mirabilândia, responsável, realizadora e produtora da Hora do Terror. Cleo vai mostrar tudo aqui pra gente, vamos descobrir cada cantinho desse parque, né Cleo? Vem com a gente, olha várias surpresas, hein? Então, esse é o primeiro núcleo, dentro da temática do nosso tema, que a gente fez um link pra uma praça de alimentação. Então, né, seria as barraquinhas que a gente encontra em qualquer circo que nós chegarmos, né? Então, você vai encontrar monstros, lá dentro tem matos de comida. Surros, algodão doce, pipoca, sorvete, entre outros. Então, muito susto com as comidas humanas. Esse é o nosso primeiro núcleo. Estamos aqui em mais um núcleo e vamos perguntar pra galera o que é que eles estão esperando. E aí, minha gente, o que é que vocês estão esperando desse núcleo? Tô esperando o medo chegar, né? Muito terror. Foi? Muito terror. Muito susto. Muito susto. Já foram em alguns, já foram em outros. Tchau. Tchau. Dica pra galera. Maravilhoso. Maravilhoso. E esse vídeo vai sair no canal? Me despreze. E agora chegamos aqui no núcleo, que é assim, particularmente é o meu preferido, que é a jaula. Cleo, conta pra gente como foi fazer essa jaula, meu Deus. Então, e também tá sendo os queridinhos, né, do público aqui do parque. Então, trazendo a jaula aqui pra o nosso tema, eu não poderia trazer nenhum animal. Então, o que é que eu pensei? Vou trazer os mitos de terror e colocar eles com umas férias na jaula. E é isso que você encontra dentro desse núcleo. Tá sendo super assustador e bem procurado pelo público. Pra quem entra nessa jaula aí, o que é que pode esperar? Que tipo de aberrações a gente vai encontrar aí dentro? Pois é, vamos encontrar aqui, né, o chacal, né, só mitos de terror que você pode encontrar aqui dentro. E cuidado, viu? Olhe sempre pro chão, que eles sempre cavam algum buraco pra você cair em uma cilada deles. E aí, minha gente, a expectativa para esse núcleo? E aí, como passa? E aí, galera, tudo beleza? Como é que está a expectativa para o núcleo? Fala aí, o pessoal. E aí, gente, o que eles estão esperando desse núcleo? Muitos ruchos e muita diversão também. Já foram em outros, como é que foi a sensação? O melhor camarim. O melhor camarim também, na minha opinião, humilde, hein, mas sem spoiler, galera. E esse vídeo vai sair domingo no canal? Big Space! Camarim, achei fantástica a ideia, porque assim, só apaixonado por camarim, quem não é, né? E no circo, meu Deus, camarim. E aí, o que é que a gente pode encontrar aí? Então, justamente essa parte aqui é aonde eu falo, né, que é onde é a produção dos nossos palhaços. Então eles ficam muito irritados, né, porque eles querem vítimas. Então aqui dentro vocês vão encontrar muitos palhaços assustadores e querendo várias vítimas. Os melhores palhaços estão aonde? No camarim. E estamos aqui no camarim, que particularmente é o meu núcleo preferido. Deixa eu perguntar pra vocês. Vocês já foram em alguns outros núcleos? Esse é o primeiro. Primeiro. O que vocês estão esperando desse núcleo? É. Muito terror. Muito susto. Muito susto. E vocês, gente? Vocês já foram em outros núcleos? Como é que é? Já. A gente ficou pelo último ali, ó. Vocês gostaram? Gente, é o meu preferido. Mas não deem spoiler no vídeo, que é pra galera vir. Chamam o pessoal. Venham, venham. Venham, venham. E a gente é muito bom. Tá muito bom. Dá medo, mas é bom. Deve medo, faça. Peçam likes. Tem likes. Muito likes. Suba de likes. Que susto. Deixem likes. Eu não tô com certeza. Ai, meu Deus. E claro que a gente vai entrar no núcleo pra mostrar tudinho pra vocês. A gente não pode mostrar tudo que tem lá dentro. Mas a gente vai gravar com áudio e explicar pra vocês tudo que tá ocorrendo. Se liga aí que vai ser top. Então, a gente tá aqui na frente do camarim e vou perguntar pros meninos se eles já foram em outros e qual foi o que eles mais gostaram. Já foram em algum outro? Eu não sei. Já vi que é fã do canal, hein? E aí, qual foi o que vocês mais gostaram? O camarim foi o melhor. O camarim foi o melhor. O camarim foi o melhor porque eu morro de medo de palhaçona. Peçam likes. Peçam likes. Muito likes tá no vídeo. Muito likes. Vim no canal Big Space. Diz uma roupa, vim. Deixa uma roupa. Ó, meu arroba é vini__ferreira00. E o meu arroba é pedro__manuel977. Sim, ó. E é quase uma senha de banco, viu? Casa dos espelhos. Até eu fiquei curiosa porque esse foi o único núcleo que eu não fui, mas vou. Explica pra gente o que é que tem dentro. Então, os espelhos, né? A gente sempre encontra em circo aqueles espelhos que nos deixam bem gordinha, bem magrinha, bem alta, né? Bem baixa. Então, eu coloquei em cada cena um monstro diferente pra quando você se olhar, você ver aquela aberração e tomar aquele velho susto. Então é como se fosse a tua imagem no espelho. Olha só. Eu acho que eu tô trolando vocês, né? Mas vem, vem conferir aqui em Casa dos Espelhos o que seria isso. E aí, galerinha? Vocês já foram já em outros núcleos? Vocês gostaram? Mulher, a gente foi ali na... Vamos pra Lua e miga. Pra Lua e miga. Qual foi o núcleo que vocês mais gostaram? A gente foi ali na jaula. Na jaula, melhor. Achou muito bapho. Muito bapho. Foi close. Ficou morrendo de medo, hein? Agora vou dizer, viu? Deem uma valorizada. Minha gente, deixa o arroba. O arroba. Ariasunrise, arroba candy, underline killer. Foi close. Sigam muito, galera. Deixa o like, muito like aí, ó. Estoura a mão no like. Deixa muito like, muito like. Merece, viu? Se inscreve e comenta. Foi close. Tudo ótimo? Não? Queria aqui entrevistar um pouco você. É... Vocês sabem me informar quem são os próximos três pessoas que vão morrer hoje? Você. Você. E você. E essa fila aqui que não tem fim porque o negócio aqui é potente. Bora dar uma olhada aqui nessa fila. Olha só. Sabe que a fila já tá terminando porque a segunda parte do espetáculo vai começar. Mas aqui pro canal Big Space me dá um alô. Diz aí o que você tá achando desse evento. Tô achando super incrível e foi muito top. Mas na parte de correr dá um medinho. Dá medo, né? É isso que a gente gosta. E esses monstros também. Acho que ano que vem eu vou me inscrever porque ele tá muito fraco. O quê, menino? Se eu poderia se inscrever também. Uma beleza dessa, mas meu Deus. Chegamos aqui na fila e vamos agora invadir essa fila aqui. E vocês estão esperando o quê desse momento especial aqui na fila? Susto. É isso que ele tá querendo, susto? Susto. Susto. Eu quero que esteja muito susto também. Uma coisa diferente. Medo. Não consegue medo. Não consegue medo. Cartola do mágico é o meu preferido, viu gente? Acho a estética linda, incrível. Conta pra o pessoal o que é que vai ter aí nessa cartola. Mais uma surpresa, né? Então todo mágico nos traz surpresa. E pra você conferir o que tem dentro desta cartola. Só vindo aqui e entrando as surpresas que o mágico tem pra te dar. Vem. Vem com a gente. E olha só, chegou aqui. Olha aqui. Vamos entrevistar aqui. Como vocês estão se sentindo nessa fila? Muito massa, né? Fiquei aí. É top. Ela é fã número 1. Ela é fã número 1 de vocês. Olha aí. Já deixa o Instagram. Maria Clara. Eu esqueci. Maria Clara X. Maria Clara com dois A. Onde fica esse colégio? Curado 2. Vai na cara. Ei. 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 Cuidado pra tu não ficar aí dentro. Não, relaxa. Já tenho experiência já com os monjos. Olha aí. Ela aproveita a oportunidade. Olha aí, mano. Ela é uma garota experiente. E você, o que tem pra falar? Olha só. Ele tá com a camisa de um espetáculo. Tá tímido, tu terra. Fique tímido. Fale com a gente. Gostei do seu cabelo. Obrigado. Só isso. Seus olhos são muito bonitos. Obrigado. Poxa. E vocês? Sabe que vão morrer hoje? Vai nada. Tá quase isso. Tá quase isso. Qualquer coisa tá no repórter. Olha aí. Já tá gravado. God. Eu assisto o canal de vocês. Eu amei o último vlog da Outerro. Ficou cuidado. Olha aí. Tá vendo o Cleo, a produtora. A gente tá aqui, ó. Engajado, ó. E aí, manda um recado pra hora. A hora do Deus. Ah, esse é o outro magnífico. Espero que o Cleo continue assim na direção. Porque é maravilhosa. Segunda parte do espetáculo começou. Bora! Bora! Estamos invadindo o espetáculo nesse momento. Ai, meu Deus. Que emoção. A gente vai participar um pouquinho, gente. Vamos lá. Vamos lá. Cuidado. Vamos lá. Entra. Entra e senta. Que emoção. Que emoção. Então, já que Cléo aqui maravilhosa está nos acompanhando nesse dia de parque, vamos deixar por conta dela para encerrar esse vídeo. Se eu sou especial, imagina esses dois pertinho lá. Quero agradecer a todos envolvidos nesse grande espetáculo, porque é o melhor espetáculo de terror ao ar livre. Só tem aqui no Mirabilândia, Hora do Terror, com o tema ou o espetáculo envolvendo o circo. Então, vem para o Mirabilândia! Ring Space!